Organizadores da área de tecnologia da informação defendem que o modelo educacional comum do Brasil ainda trata as tecnologias como algo destrutivo. Essa será a questão central da quinta edição do ciclo de conferências TIC e educação que acontece hoje e amanhã na Universidade Federal de Sergipe. E a repórter Denise Gomes tem detalhes pra gente, não é isso Denise? Maricela, vou conversar com o professor Henrique Schneider. Ele é organizador deste evento, ele vai passar pra gente todas as informações sobre esse ciclo que acontece hoje e amanhã, como você citou, na Universidade Federal de Sergipe. Professor, bom dia, obrigada pela sua presença. Um ciclo importante pra debater essa questão da educação, por que que há tanta resistência às novas tecnologias. Bom dia a todos. O ciclo visa, a priori, discutir a utilização problemática do uso das tecnologias na educação. Mas não somente está concentrado nessa discussão da educação. A gente vai discutir, neste ciclo, a utilização das tecnologias pela sociedade em geral. Com relação à utilização na educação, trazemos o lema, o tema, o uso como intenção das tecnologias, porém, o que a gente percebe, na realidade, é que não se utiliza essas tecnologias. Por que que não se utiliza essas tecnologias? Quais são as razões que estão levando à não utilização dessas tecnologias? É o que nós estaremos discutindo durante este ciclo. Agora, a palestra de abertura, com especialista da área, ela é aberta a todo mundo, né? Todo mundo que se interessa por tecnologia, é só chegar lá na Universidade Federal, no campus de São Cristóvão? Sim, claro. Abrimos essa palestra para toda a comunidade, por se tratar de uma temática atual e de um problema que a gente já está percebendo na sociedade, que é o uso, digamos, intensivo, uma sociedade que utiliza intensivamente essa tecnologia e que já está provocando intoxicação digital nas pessoas. Tanto é que já se oferece, por exemplo, a USP oferece um serviço de desintoxicação digital. O professor Trivinho, então, vem apresentar uma leitura filosófica acerca desse fenômeno, que ele chama de dromocracia cirvecultural. Dromo vem do grego, velocidade. Então, é uma sociedade que utiliza de forma intensa a tecnologia e, por isso, vem cada vez mais sendo inserida nessa lógica de efêmera, de velocidade. Cada vez mais fazendo mais rápido, a tecnologia se atualizando e as pessoas entrando nesse, digamos, nesse círculo vicioso, né? De estar cada vez mais correndo atrás das tecnologias. Sem tirar a questão que também hoje, né? A tecnologia, por questão mercadológica, também é vista como fetiche, como desejo. Então, o que nós pretendemos nesse ciclo é trazer à luz essas questões para que as pessoas desenvolvam senso crítico a respeito disso. Hoje, a partir de que horas? Estaremos, a partir de oito horas, recebendo a comunidade e os inscritos para receber o material e às dez horas que inicia, então, o evento, com também um debate, uma mesa de discussão com tradições e paradoxos da educação brasileira contemporânea, que vai ser debatida pelo professor Bernard Charlot, um professor nosso da Universidade de França-Egipe e também da Universidade de Paris, oito, e a professora Ada Augusta, da UNIT, que estarão, então, debatendo, digamos, por que a educação brasileira não dá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom evento, Maristela. Obrigada, Denise. Obrigada, professor. Ótimo evento a todos.